E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês De volta aqui é o Minecraft Vida, galera Estou aqui no meu porãozinho básico Vocês lembram que no episódio passado Eu comecei a fazer a organização do Não, não foi no passado, foi no anterior Eu comecei a fazer a organização das minhas bagunças Lembram que eu ia colocar Os baús do Jabba Consegui terminar Finalmente, esses baús são bem fáceis De fazer É apenas madeira normal Que a gente encontra tudo quanto é canto Então eu consegui terminar E já estou começando a colocar as coisas tudo bonitinho Tudo organizadinho Essa fileira vai ser só madeiras As mais usadas Assim, as que eu mais usar aqui O que eu tiver Aqui essa fileira vai ser mais das pedras e tal E essa fileira aqui eu estou colocando os minérios Bom Hoje eu preciso continuar a fazer essa organização Só que acontece o seguinte Eu tenho muita coisa na minha casinha antiga E eu preciso trazer pra cá E eu quero fazer um daqueles bagulhinhos do Jabba Também se chama Dolly Então são 3, 4, 5 ferrinhos E uma madeira Certo Deixa eu ver aqui uma coisa Tem ferro aqui E vamos pegar uma madeira aqui qualquer Deixa eu ver Aqui tem uma aqui Uma sozinha Beleza Então a gente já vai fazer esse esqueminha aqui Facinho E o que eu vou fazer com isso? Deixa eu colocar esse negócio aqui Que eu gosto muito Deixa eu ver aqui Pera aí Achei um desses pacotinhos Esses óculos marotos aqui Olha aí Fica muito engraçado Gente Bom Deixa eu guardar agora Esses ferros aqui Aproveitar que eu tô aqui E eu vou lá na outra casa agora Pra pegar Os Baús Só que eu vou ter que ir Fazer muitas viagens Ah Eu queria aproveitar pra agradecer aqui O Nico Nicote Nicote Ou Nicote Sei lá Bom Esse aqui é o Nico E ele deixou aqui Um presentinho Obrigado por ter me colocado no servidor Aqui ó Ele deixou um presentinho Uma espada de diamante pra mim Obrigada Nico Valeu Galera É o seguinte Vocês vão me perguntar Poxa Mas como que o Nico entrou Depois que você já tinha fechado A lista e tal Porque saiu uma pessoa Aí eu coloquei o próximo Da lista De espera Tá Eu já tenho uma lista de espera Galera Então Se por acaso Sair Outra pessoa Vai entrar uma outra pessoa no lugar Tá Eu tenho 20 slots E eu tenho 20 pessoas jogando aqui Tá Então É assim que funciona Beleza Então Aguardem aí Se vocês estão Não sei se vocês estão na lista de espera Ou não Mas eu fiz a minha seleção Lá Eu selecionei 10 pessoas Tinha selecionado outras 10 Pra ficar na lista de espera Tá Então Boa sorte aí Pra vocês Isso aqui é o seguinte galera A gente vai trocar o piso Disso aqui A gente vai fazer Tipo Uma rua mesmo Então Eu fiz aqui Eu estava fazendo aqui um teste Esse aqui é um bloco do Road Tá Deixa eu mostrar pra vocês É bem simples de fazer Até Tá É É Cars and Drive Desculpa O nome do bloco é Road É bloco de argila Uma barra de ferro E uma bolsinha de tinta Já estou até pegando muitas bolsinhas de tinta Pra gente poder fazer bastante Porque vai precisar muita coisa Então eu vou ter que mobilizar o server inteiro Pra que o pessoal colete Esse tipo de material Pra gente fazer aqui As ruas da nossa vilazinha Que com o tempo vai virar uma cidade Esse é o meu objetivo O propósito Tá Aqui são quatro argilas Vai fazer esse bloco de argila aqui Então é bem simples Já andei coletando bastante argila Estou guardando lá direitinho Aqui o pessoal está construindo A construção da estufa Que vai ser uma estufa Pelo jeito Tal Aqui Parece que Era a casa do Demontus Antiga Agora ele está morando lá no castelo Que eu mostrei num vídeo também E aqui parece que a gente vai construir outra coisa Eu não sei o que é Ainda não sei Bom Chegamos aqui na minha casinha Beleza Bom Eu tenho tudo isso de baú Tudo isso de coisa pra levar Gente Não vai ser mole não Então eu vou levar Essas coisinhas aqui Que eu posso levar Certo Certo E Temos os meus livros Eu quero meus livros Eu preciso levar os meus livros pra lá O que eu posso deixar aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Meu livro Depois eu vou voltar aqui Vou pegar tudo Né O que resta E eu vou levar lá pra casa nova E assim a gente vai começar a mobiliar ela Deixar ela bem bonitinha Bem legalzinha Tá Então eu vou dar um pause aqui Vou dar um corte aqui E só volto quando eu terminar de trazer todas as coisas Porque senão eu vou ficar Aí vai e volta Vai e volta E o vídeo vai ficar meio chato Então quando eu terminar de trazer as coisas pra cá Eu volto pra mostrar pra vocês como ficou Beleza Então aguenta aí Que a gente já volta Prontinho pessoal Voltei aqui Já terminei Em partes né De trazer tudo pra cá Pelo menos a casa lá tá vazia agora Já trouxe as coisinhas Coloquei arrumadinho ali Coloquei as mesinhas ali Fiz umas prateleiras Como vocês podem ver lá atrás Deixa eu mostrar assim Mais ou menos pra vocês Coloquei aqui Algumas fornalhas que tinham lá Coloquei aqui também Coloquei as coisas que tinham lá nos baús aqui Já Já tô liberando aqui a minha mochila Que tava chapada de coisa Aqui tem coisa aqui Que dá pra colocar Aqui ainda Deixa eu ver aqui Tudo organizado É bem legal Bom Agora eu preciso definir Que tipo de bloco eu vou usar Aqui nas paredes No chão Essas coisas Porque eu quero revestir isso aqui Pra ficar bonito Não vou deixar nesse bloco normal Então o que eu tava pensando Temos aqui os chisel E nós temos mármore Né Ó Eu achei esse bloco aqui bem legal Esse aqui também Esse também Eu acho que esse aqui É bem interessante Deixa eu ver se fica bom Vamos fazer um teste Olha que legal Não digo em tudo Mas eu acho que Dá pra gente fazer uma Sei lá Sei lá Uns detalhes Talvez Deixa eu ver se fica bom Aqui Dois Três Três Seis Vamos ver aqui Como é que vai ficar Isso aqui Eu adoro esse negócio Do chisel Porque faz uns blocos Diferentes Assim Fica bem interessante Olha Legal E será que ele troca Também As escadas Eu tô afim de colocar As escadas brancas Também Fica bem bacana Olha Fica bem interessante Até Deixa eu ver o que ele faz Aqui Só por Curiosidade Ah Ele deixa por inteiro Eu acho que pode ser Uma coisa boa A gente fazer com esse bloco Cara Porque tem muito Muito mármore Aqui Tem muito Muito mesmo Tem A gente vai ali Rapidão Encontra tanto mármore Que eu acho que Vale a pena A gente investir Nesse tipo Aqui Nessa padronagem Olha que legal Mas assim É Eu vou tentar fazer Ó Fica bacana Dá um ar diferente Já né Fica mais claro Também Porque é branco Né E não fica Essa coisa simples Básica Do Minecraft De pedra Então eu vou procurar Mais Depois Eu vou revestir tudo E depois eu volto Pra mostrar pra vocês Como ficou Tudo revestido Beleza Então aguenta aí galera Que eu já volto já Belezura galera Voltei já aqui Com muito Mármore Muito mesmo É Deixa eu mostrar pra vocês aqui Consegui 3 packs Bem bacana Numa escavação Aqui pertinho de casa Acho que vocês já viram Em vídeo Eu mexendo lá Então vamos fazer aqui O máximo Que a gente puder Deixa esse aqui Beleza E vamos tentar Colocar aqui Pra ficar bem bacana Certo É isso aí Olha só Que bacana Agora o resto Eu vou colocar É Vou colocar Ih Vai cair a tocha Eu vou colocar Mas acho que Não vou Mostrar pra vocês Não colocando Porque senão Vai ficar o vídeo Comprido demais Mas eu não sei Que eu consiga Muito rápido Coisa que não é Muito fácil De eu conseguir Mas A gente tenta Olha Que legal Depois dá pra fazer Uns detalhes Muito loucos Aqui também Já tô com altas Ideias Deixa eu ver aqui Ai Aquele lá Tá difícil Vamos lá Tem minério Aqui embaixo Cachorrinho Sai daí Que você tá atrapalhando Cara Droga Vou ter que tirar Isso aqui Não tem jeito Aqui Beleza Beleza E beleza Prontinho Galera Já terminei Aqui Essa sala Tá Coloquei Esse detalhe Em cima No meio Eu vou colocar Talvez O mármore Sem ser Xelado Né Com esses Esse detalhe Eu vou colocar O mármore Branco Puro Mas eu vou precisar Pegar mais Que acabou Já usei todos Os packs Que eu tinha Eu vou ter que ir lá De novo Na caverna E pegar Mas enfim É isso aqui Que eu quero Mais ou menos Deixar tudo branquinho Tudo bonitinho Depois eu vou colocar O chão E eu não sei Se eu vou colocar De madeira Ou se eu vou colocar De algum mármore Também Xelado Também Que a gente pode Colocar Tem vários tipos De mármore Aqui Olha Tem tipo Tipo azulejo Tipo É Tem tudo quanto é jeito Aqui né Mas eu não sei Se eu vou fazer isso Não Talvez no chão Seja um outro padrãozinho Deixa eu catar Essas pedras Que eu quebrei Aqui As pedras Também São úteis A gente pode usar Aqui ó Tem vários padrãozinhos Bacanas Aqui também Olha esse aqui Que legal Esse aqui também É show Talvez eu faça Esse aqui no chão Gente O que vocês acham Olha só Vamos ver aqui Vamos fazer o teste O vídeo já está ficando Muito grande Eu vou fazer o teste Aqui Para ver como é que fica Isso aqui no chão Deixa eu ver aqui É legal Esse negócio Ó Fica interessante Até Fica engraçado Mas eu fiz só Esse 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 espaço Aqui só Né Esse daqui eu não fiz ainda Vou pegar mais Para a gente terminar Esse espaço E também Depois ir lá para cima Né Terminar esse aqui Aqui vai ser a minha cozinha E eu vou fazer Algumas coisas de cozinha Também Tá Não sei se vou gravar fazendo Porque já fiz isso Na série das camaradas Lá a gente fez Um monte de coisa Do Mr. Cranfish E talvez aqui Eu não faça Em vídeo Vou fazer offline Depois eu mostro Para vocês como ficou E depois na sequência Eu estou fazendo De baixo para cima Né Na sequência Eu vou fazer aqui Sofá Vou colocar o sofá Nesse canto aqui A televisão aqui Nesse lado Aqui eu acho Talvez Ou não Não sei ainda Talvez eu ponha A televisão aqui Um sofazinho aqui É que aqui Esse espaço É muito pequeno mesmo Não dá para muita coisa Não dá para um sofazinho E tal Eu quero fazer uma mesinha Com computador também Para ficar bem bacana E depois eu vou subir Para o meu quarto Eu já coloquei aqui Uma caminha básica Que eu tinha lá na outra casa Mas eu quero fazer Aquela outra cama Mais bonita Cor de rosa Né Porque rosa É vida E aqui Vou colocar outras coisinhas Sei lá Uns baús Fazendo tipo Um armário Né Mas a gente está Começando de baixo Para cima E é isso galera O vídeo de hoje Foi esse daqui Eu ainda vou definir Se eu vou colocar Esse aqui no chão Mesmo ou não Não sei ainda Estou em dúvida Estou em dúvida Muita dúvida Tem muito bloco bonito Muita madeira bonita Mas se vocês tiverem Alguma sugestão Podem fazer sugestões Aí também Tá Ah Seguinte Vou colocar O modpack Para download Tá Não sei se nesse episódio Ou no próximo Tá Então Dá uma olhadinha Na descrição do vídeo Nesse aqui Se eu conseguir Hoje Fechar o modpack Eu coloco hoje Se não Eu coloco no próximo episódio Beleza Então é isso galera Super beijo para vocês Não esquece de deixar Aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo Nas redes sociais Ok Até o próximo vídeo Galera